E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje vamos falar sobre o guaco. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Popularmente conhecido como erva de cobra ou cipó da caatinga, o guaco é encontrado em todo o Brasil. Com origem aqui na América do Sul, o seu principal benefício é para o sistema respiratório. A mecânia glomerata, como é seu nome científico, é reconhecido pela Anvisa desde 2008 como um fitoterápico. O guaco naturalmente cresce a margens de rios, em matas primatas, mas ele se adapta muito bem domesticamente. Inclusive, antigamente, nos vídeos do Cozinha da Zoeira, o meu cenário de fundo tinha uma plantação de guaco. Se você nunca viu um vídeo mais antigo, eu vou deixar no card listado uns dois vídeos bem legais. E o guaco, ele já é utilizado há muito tempo na cultura popular, por ele ser um grande broncodilatador e até mesmo estimulante para apetite e antigripal. Estudos revelaram que o guaco age diretamente na broncodilatação, por conta dele relaxar o músculo liso respiratório, o que pode estar relacionado ao bloqueio dos canais de cálcio, acompanhado de ações anti-inflamatória e anti-alérgica. O principal responsável por tudo isso é o metabólito cumarina, no qual foi comprovado em diversos estudos que é o que torna o guaco um potente fitoterápico contra asma e bronquite. Mas não para por aí, o guaco, ele te protege contra doenças que vêm por meio do ar e para as mulheres que têm candidíase. Então, se você quer um fitoterápico, quer um santo remédio, procura o guaco. E lembrando que eu vou deixar um estudo aqui do Ministério da Saúde para você se aprofundar um pouco mais sobre este assunto. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal Cozinha da Zoeira, dá uma passada no nosso site www.cozinhadazoeira.com e confere aqui o nosso trabalho, que é um e-book para pessoas que têm intolerância à lactose ou que têm uma dieta vegana. Então, fora isso, vem comigo! E aí